E aí galera do canal CanaTras e Profissões, tudo beleza com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e como vocês viram no título, hoje nós teremos homenagem ao canal PokéFan, o Xenomorfo. Gente, eu estou aqui com um alien no começo, porque Xenomorfo, pra quem não sabe, é o nome da espécie do alien, da saga Aliens e de Aliens vs Predador também. E gente, eu achei que ele ia pedir para eu desenhar um Xenomorfo pra ele, que é esse bicho aí, que é um alien, só que ele pediu para eu desenhar um Stegossauro, eu conseguiria desenhar um Xenomorfo, mas como ele pediu para eu desenhar um Stegossauro, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, gente, ele tipo, não é inscrito também há muito tempo, mas ele ajudou bastante, deixa like em todos os vídeos, mas então bora para a homenagem, bora para a homenagem não, bora para o desenho. Esse aqui é o Stegossauro que eu fiz pra ele, que ele pediu no Stego, um Stegão aqui, com uma plantinha, com uns detalhezinhos, nas placas ósseas do Stegossauro, os espinhos. E ele está virado de lado, dá pra ver aqui também as outras pernas dele. Aqui em cima, o Pokéfan, o Xenomorfo, está escrito aqui. Gente, esse é o desenho dele. Eu gostei muito desse Stego, principalmente, se eu colorir ele, ele vai ficar muito bonito, principalmente por causa disso. Eu podia colorir ele de um amarelo, as placas ósseas podiam ser laranja e preto, e aqui, um vermelho, meio arrosado, sei lá. Então, gente, esse foi o desenho do Pokéfan, o Xenomorfo. Valeu, vão lá e se inscrevam no canal dele, que é muito legal também. E tchau. E, gente, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se você não for inscrito. E nós chegamos a 150 inscritos, só que eu acho que a gente já está com 151, então, muito obrigado. Mas, então, deixa o seu like, se inscrever e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí